É triste viver pelo mundo Passando momentos difíceis Sem encontrar a solução Mas para dizer a verdade Encontrei a felicidade Deixei de servir ao mundo Aceitei Jesus no meu coração Eu já tentei, não consegui Viver sozinho, sem Jesus No meu caminho Eu chorava Sentir uma força Eu já tentei, não consegui Viver sozinho, sem Jesus No meu caminho Eu chorava Sentir uma solução Eu encontrei um amigo Que um dia ele falou comigo E me deu a solução Eu estava abandonado Sem saber que ele estava do meu lado Filho, venha Jesus te chama Vem, dê a sua mão Venha Venha Vem, sem demora Receba a vitória Aonde eu encontrei a paz E o viver celestial Venha Vem sem demora, receba a vitória Aonde eu encontrei a paz e o universo celestial Aonde eu encontrei a paz e o universo celestial Ele te ama